Estamos aqui com muita satisfação recebendo o capitão Hipólito, ele que foi chefe de instrução do time de guerra 07011 aqui na cidade de Cajazeiras por muitos anos. E a turma do ano 2000 fez com uma homenagem durante esse sábado na cidade de Cajazeiras ao mesmo. Com a satisfação do senhor estar em Cajazeiras mais uma vez e agora recebendo aí o carinho daquelas pessoas, dos homens de bens que passaram pela mão do senhor pelo treinamento físico, preparatório, através do exército. Boa tarde, telespectadores. Com muita satisfação, com muita alegria que eu estou retornando à cidade de Cajazeiras, uma cidade onde eu fui muito feliz na minha vida pessoal, minha vida profissional. E estar aqui sendo homenageado, isso me deixa muito emocionado. Fiquei muito lisonjeado pela homenagem que fizeram para mim aqui hoje, os atiradores da turma do 2000, do qual o nosso entrevistador aqui, Ângelo Lima, fez parte da turma do 2000, mas eu passei aqui nove anos, eu formei nove turmas de atiradores. E no meu momento que eu pude falar aqui com os atiradores, eu comentei sobre a importância da atuação do exército brasileiro no contexto social, onde o exército tem essa participação em formar o cidadão, o cidadão côncio das suas responsabilidades. E eu fui incumbido, Deus me deu essa missão. A missão foi um prêmio de Deus para mim, que eu fui designado para cá, que é um processo seletivo para a escolha de instrutor de tiro de guerra, ela é muito rigorosa. E eu tive o privilégio de poder passar nove anos da minha vida aqui, um dos melhores anos da minha vida, posso dizer assim, principalmente na minha vida militar profissional. E o exército brasileiro, ele tem essa incumbência, né, de formar o cidadão reservista, mas, acima de tudo, a gente sabe que deixa um legado de pessoas que seguem normalmente, a maioria segue o caminho do bem, porque os ensinamentos da caserna, ele é muito importante, sobretudo na fase que o jovem está nas nossas mãos, quando ele está ali na sua fase adolescente, para a fase adulta, isso faz com que nós tenhamos, assim, uma importante missão de formar aquele cidadão, transformá-lo num ser social, sobretudo, bons ensinamentos, preparado para a vida em comum, a vida social e deixá-lo, digamos assim, num ambiente familiar, social, mais preparado, mais experiente. Isso aí eu tenho nessa... tinha essa incumbência, como todo instrutor de tiro de guerra tem, e hoje eu me sinto extremamente feliz por estar aqui nesse lugar, sendo homenageado por uma grande turma de atiradores, aqui tem cerca de quase 40 atiradores da turma de 2000, e eu vou sair daqui muito feliz com essa atmosfera, esse clima que deixa a gente tão emocionado, eu fico emocionado em poder estar aqui, mesmo estando na reserva, mas eu me sinto hoje como se eu fosse aquele instrutor de antigamente, o meu rigor, o rigor militar, mas sempre tendo aquele coração de preparar essa garotada para a vida. Obrigado.